E agora é um pouquinho mais para trás, não? É igual. Isto é mais coito. E depois para ali também, se calho, se for necessário. Ok. Podes por mais mais diversos. Pois, já estamos aí mais ao fundo. É... Não, é mais o máximo para isso. É lá, tem que ir mais também. Não, nunca lhes uso nada. O quê? Não. Isto não é. Já está a cima? Já está a cima? Deixa a cima. Pois é. Por que ficarmos com alguém? Porque não há ninguém. 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 O que é que está acontecendo? Obrigado. 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 Vamos então começar, está bem? Nós somos as pedras vivas do Templo do Senhor. Nós somos as pedras vivas do Templo do Senhor. O povo sacerdotal, igreja santa de Deus. Nós somos as pedras vivas do Templo do Senhor. O Senhor era e o que nela existe. O libertadores dela gritam. Ele é fundado sobre as malas. Ele é fundado sobre as malas. Nós somos as pedras vivas do Templo do Senhor. Nós somos as pedras vivas do Templo do Senhor. Povo sacerdotal, igreja santa de Deus. Nós somos as pedras vivas do Templo do Senhor. Amém. Nós somos as pedras vivas do Templo do Senhor. o Luís e a Laura, que de facto comemoram hoje os 25 anos de casados e por isso vão também aqui celebrar connosco as suas bodas de prata matrimoniais. Estão também a filha, pelo menos aqui deste lado com a flauta, que está a participar nesta celebração, ela que o faz habitualmente quando está lá na Suíça e onde ela também intervém com este instrumento, não é? E portanto são eles hoje que também querem fazer esta surpresa aos pais. Também hoje vamos lembrar uma senhora que nos deixou há poucos dias, que é da nossa paróquia, do lugar da piedade, a Maria Encarnação Neves Coelho. Nós vamos tê-la presente de modo muito especial, até porque de facto a senhora era também uma cristã. E também apresento à família, uma vez que não tive possibilidade de fazer o funeral, convidei o meu colega, o arcipreste de Águeda, o padre Pimenta, para o fazer. Apresento também, por isso dizia eu, à família a minha proximidade nestas alturas, estava-me a dizer o Paulo, que ainda é da família, que na véspera estava a contar a vida toda com normalidade e depois, passadas umas horas, estas coisas acontecem. E por isso temos aqui também outras intenções que daqui a pouco irem nomear, aproveitando o facto desta pandemia não proporcionar que eu vá como ia aos lugares, vamos aguardar mais algum tempo, oxalá que estas coisas vão melhorando e parece que a tendência é essa, mas há muitos mais. E isto também se passa na nossa vida. A gente quer fazer o bem, mas... Nós, muitas vezes, queremos ser simpáticos, mas há muitos mais. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. 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 Toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de escurrito de amor. Deus Todo-Poderoso e o nosso amigo, tenha misericórdia, compaixão, piedade de cada um de nós que se encontra aqui no Adoro da Igreja de Espanhel. Também de todos aqueles que estão na nossa companhia, a Isabel, a Luísa, a Graça, a Clélia que está na França, também a Júlia que ainda ontem havia em Os da Ribeira, a Marisa Alves, a Isabel Tavares. Bom dia para todos, para mim já é de noite, penso que é a tal nossa amiga que está na Austrália, o Mário Reis que ainda há poucos dias esteve cá e com a Marisa, a mulher e as filhas. Também a Lola, o Marcelo que está em São Paulo, o Pedro, a Carla Henriquez, a Irane Facão que é de Valdilho, a minha terra. Olá, a Conterrânea. Já sou mais daqui do que de lá, diga-se passagem. Mas ela nem está a ouvir isto, espero eu. Amém. E também todos aqueles que estão aqui e que de facto são mais para não estar aqui a demorar muito. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vos que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós, vos que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vos que estáis à direita do Pai, tendo piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Eterno e Omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o Espírito Filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz, vamos sentar. Leitura do primeiro livro do reis. Leitura 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 do reis. todos que o temem e a sua glória habitará na nossa terra Mostrai-nos o vosso amor Vai-nos a vossa salvação Vai-nos a vossa salvação Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade Abraçaram-se a paz e a justiça A fidelidade vem germinar da terra E a justiça descerá do céu Mostrai-nos o vosso amor Vai-nos a vossa salvação Vai-nos a vossa salvação O Senhor dará ainda o que é bom E a nossa terra produzirá os seus frutos A justiça caminhará à sua frente E a paz seguirá os seus passos Mostrai-nos o vosso amor Vai-nos a vossa salvação Vai-nos a vossa salvação Vai-nos a vossa salvação Vai-nos a vossa salvação Leitura da epista do oposto São Paulo ao Romano Irmão, eu digo a verdade, não minto E disse que me dá testemunho E disse-me dá testemunho a consciência do Espírito Santo Sinto uma grande tristeza e uma grande dor contínua no meu coração Quisera eu próprio ser separado de Cristo Por amor dos meus irmãos Que são do mesmo sangue que eu Que são israelitas A quem pertencem a adoção filial A glória, as alianças, a legislação O culto e as promessas A quem pertencem os patriarcas E a quem procede Cristo segundo a carne Ele que está acima de todas as coisas Deus bendito por todos os séculos Amém Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a Vós, Senhor Depois de ter saciado a fome à multidão Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco E a esperá-lo na outra margem Enquanto ele despedia a multidão Logo que a despediu Subiu a um monte Para orar a sós Ao cair da tarde Estava ali sozinho O barco ia já No meio do mar Açoitado pelas ondas Pois o vento Era contrário Na quarta vigília da noite Jesus foi ter com eles Caminhando sobre o mar Os discípulos Vendo-o a caminhar sobre o mar Assustaram-se Pensando que fosse um fantasma E gritaram Cheios de medo Mas logo Jesus lhe dirigiu a palavra Dizendo Tende confiança Sou eu Não te mais Respondeu-lhe Pedro Se és tu Senhor Manda-me ter contigo sobre as águas Vem Disse Jesus Então Pedro Desceu do barco E caminhou sobre as águas Para ir ter com Jesus Mas sentindo a violência do vento E começando a afundar-se Gritou Salva-me Senhor Jesus estendeu-lhe logo a mão E segurou-o Depois disse-lhe Homem de pouca fé Porque duvidaste Logo que saíram para o barco O vento amainou Então os que estavam no barco Prostraram-se diante de Jesus E disseram-lhe Tu és verdadeiramente O Filho de Deus Palavra da salvação Glória a vós Agora sentai-vos todos um bocadito Pois mais uma vez Para todos os vós que estáis aqui E também para aqueles que nos acompanham Suíça, França, Austrália, Califórnia Pelo menos aqueles que estão mais longe Penso que são estes Outros estarão mais perto E estão mais perto de certeza Alguns porque estão aqui em Portugal E portanto para todos eles Uma saudação aqui amiga Não só da minha parte Mas também certamente da vossa parte para eles E deles para connosco Aliás é precisamente por causa disso E atendendo a que hoje também Vamos ter a celebração das bodas de prata E para não chegar muito tarde Que eu vou tentar ser o mais sintético Que for possível Para que diga aquilo que me parece ser o fundamental E se calhar vou começar precisamente com uma observação Que nos é feita pelo Marcelo Que está em São Paulo São quatro horas a menos Lá a participar também connosco na nossa celebração E a participar participando E também fazendo estes comentários Que são muito proveitosos aqui Para a nossa partilha da palavra E diz ele E eu subscrevo inteiramente tudo aquilo que ele disse O Evangelho nos lembra Que estamos todos na barca de Pedro Reparem que esta história do barco e do Pedro E anda cá E depois ele começou a caminhar sobre a água A gente sabe que isto é uma catequese É uma catequese Não se trata de um facto histórico Não é, digamos Que Jesus pode fazer isso e muito mais Que a gente já sabe que sim E a prova disso é que nós Acreditamos naquela coisa mais importante de todas Foi Jesus que estando morto ressuscitou Querem mais poder do que este Sobre a própria morte Alguém que mata a morte Que estando morto ressuscita e torna a viver Se há alguém que faz isto E nós acreditamos que sim Porque é o fundamental da nossa fé E se não acreditamos nisto Não estamos aqui a fazer nada Porque todo o resto baseia-se nisto Por isso é que somos cristãos Por isso é que temos fé Se fosse uma coisa que se pudesse provar Não era preciso ter fé Mas nós, tal como acontece com todas as religiões Temos fé E acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou E a prova de facto de que ele ressuscitou É, não se pode 2 mais 2 igual a 4 A prova é que estamos aqui Estamos aqui Passado estes Já estamos no ano 2000 2020 Acham E aí é a grande prova Que às vezes quando uma pessoa pergunta Então eu era a prova lá Que foi mesmo assim E tudo mais Isto não vai com provas Isto não vai com provas Mas a melhor prova É isto Vocês acham Que se fosse uma coisa a brincarem Que passado 2000 anos E nós estaríamos aqui a fazer alguma coisa destas Não é? É assim que a gente começa a pensar, é? E logo num tempo em que se desmascara tudo Isto é uma falcatrua Isto é isto, é aquilo Isto é corrupção Num tempo assim Se isto fosse tudo balelas Acham que ainda estaríamos aqui A fazer esta figura triste Às 9 da manhã 9 e 25 Mas balia está na cama Se estamos aqui é porque acreditamos Que Cristo ao matar a morte E ao ressuscitar Ele dá vida à vida E por isso estamos aqui Claro que se vier alguém dizer Mas eu não acredito Era a prova lá A gente também pode dizer Era a prova lá ao contrário Também é verdade Mas isto não vai com provas Isto não vai com provas E então neste caso concreto A barca aqui de Pedro É barca, é igreja E por isso é que quando ele saiu da barca Sentiu medo Porque enquanto estamos no barco da igreja As coisas ainda se vão compondo A gente ainda vai acreditando Quando a gente quer fazer a nossa travessia Sozinhos para a outra margem Quando ao fim e ao cabo nos esquecemos De quem é o timoneiro De quem é aquele que manda na tempestade Quando nos esquecemos disso Metemos água Na prática é um bocado isto Metemos água Aliás o Marcelo dizia exatamente isto O Evangelho Nos lembra que estamos todos na barca de Pedro Na igreja portanto digo eu E queremos chegar até Jesus O problema está em como queremos Em como queremos chegar No meio do mar da nossa vida Chegar até Jesus Afundando no meio de tudo Ou agindo com Jesus Essa é a decisão Diz ele E de facto é um pouquinho por aqui Nós temos de facto que mostrar Que nesta travessia Que aqui nos aparece no Evangelho Que eu acabei de proclamar É fundamental que nós percebamos Que Jesus fala-nos Através dos passarinhos Como gosta de dizer o Marcelo Deus fala-nos Dizia a primeira leitura Na brisa suave O Elias andava com a vida a andar para trás E ele queria fazer um retiro espiritual As coisas não estavam a correr bem As pessoas também não mandavam umas bocas E até o ameaçavam E ele, o Elias O profeta De que fala a primeira leitura Achou que deveria Encontrar-se com Deus E então o que é que ele pensou? Eu vou encontrar-me precisamente No monte Onde Moisés Se tinha encontrado com Deus Que é o monte Oreve E vai precisamente ao encontro deste Deus Nesse monte E quando ele estava à espera Que viessem trubões Que era a maneira dos judeus pensarem Que Deus estava a chegar E trubões e relâmpagos e tal Não Não estava lá E foi quando surgiu Uma brisa Suave Foi aí que o Elias Tapou a cara Em sinal de respeito Foi aí que ele descobriu Que Deus falava Através da brisa Meus amigos Estou convencido E eu contra mim falo Que se calhar muitas vezes E se calhar de certeza Que Deus não fala Através de mim É como dizia o Marcelo Pode falar através dos passarinhos Pode falar através De um acidente Pode falar através De uma morte Pode falar através Dos incêndios Pode falar através Daquele aviador Que morreu Como sabem Já Ou perto da fronteira Com Espanha Fala Através Destas coisas todas E E temos que Estar abertos E perceber Que A maneira como ele nos toca Pode ser através Também das bodas Deste casal De Luís e da Clara Laura Laura E é assim E fala também Que quando já devia De facto Através de mim Que estou um esquecido De todo tamanho Que já Pronto Fala assim E portanto O que ele Senhor Lembra-te de mim É bom que a gente Diga isto Que o Pedro disse Quantas vezes Nós Quando a vida Nos corre ao contrário Antes de nos virarmos Para Deus Nós Revoltamos E não sei mais quantos Senhor Dá-me a mão Dá-me a tua mão Tente confiança Sou eu Não-te mais Oh Senhor Se és duro Deixa-me ir Contigo Sobre as águas Vem Se a gente Tivesse um pouquinho De fé Uma fé séria Homens de pouca fé Porque duvidaste Logo que saíram Para o barco O vento Ameinou Na igreja É como os pintainhos Debaixo da galinha Sentimos-nos mais acolhidos Logo que saíram Para o barco O vento Ameinou Então os que estavam No barco Prostraram-se diante de Jesus E disseram Tu és verdadeiramente O Filho de Deus Vamos pedir a este Nosso Deus Que nos Que se nos Revela Através das pequenas Grandes coisas Como eu gosto de dizer Através dos pormenores E dos promaiores Para que Através Destas Pequenas e grandes coisas Destas bodas de prata Desta Eucaristia A hora livre Destes passarinhos Deste Tempo inuboado Desta Desta pandemia Em tantas situações Que nós saibamos dizer Com Pedro Dá-nos a mão Senhor Para que possamos levar O barco Para outra margem O barco A CIDADE NOVA 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 Eu, Laura, continuo a receber-te por meu marido, a ti, Luís Miguel, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Confirme o Senhor benignamente o consentimento que manifestaste perante a sua igreja e se digne enriquecer-vos com a sua benção. Continuem, continuai unidos por Deus em matrimónio, eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não se para o homem, não se para o homem, o que Deus uniu. Amém. Deem lá um beijinho, andem lá, andem lá, e uma só palma que pode dizer. É uma coisa impressionante, o pessoal fica sempre preocupado com as alianças. Uma pessoa manda bater palmas, as alianças, as alianças. E esquecemos de que as alianças só são importantes por causa da aliança. Certo? Por causa da vossa aliança. E você estava tão nervoso, caramba. Não, pô, que ideia. Não, não estava nada, nada. Vamos então abençoar aqui estas alianças que estão aqui ao meu lado. Abençoai-se, Senhor, estas alianças que em vosso nome abençoamos, que estes esposos, Luís Miguel e Laura, que as vão usar, guardando íntegra fidelidade um ao outro, possam permanecer na vossa paz, obedeçam à vossa vontade e possam viver em mútua caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, o nonidade do Espírito Santo. Por causa destas coisas, eu peço que você tire já a aliança dela, que é a mais pequena, não é? E vai dizer isto... Se calhar eu te vou dizer. Laura recebe esta aliança, como sinal do amor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Luís Miguel recebe esta aliança, como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os dedos incharam. Ok, podem sentar-se, está bem? E nós vamos continuar com a nossa celebração e vamos precisamente, antes de pedir ao Senhor também por eles, que é já a seguir, mas antes disso vamos dizer assim de pé, creio em um só Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Seio e da Terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio-se ao Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e por nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, o Cheio da Virgem Maria e o Senhor do Homem. Também por nós foi crucificado. São bons filários, para ser o Deus do Codado, porque o Senhor todo o Senhor e a vida, como a Deus das Escrituras, e o Senhor dos Céus, não está a ser para a Mãe que trabalha, e o louvado que vem em sua glória, para nos guardar e abrir os mortos, e o seu bem não entrará a fim. Criador do Seio e o Senhor terá a vida, Deus do Céu, Pai e o Filho, e o Pai e o Filho adoraram e verificaram, e o Senhor terá o Teus profetas, que reem a Igreja 1, a Santa Católica e a História, e o Pai e o Salvatismo, e o Pai e o Filho adoraram 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 e o Filho adoraram. Pelo Papa Francisco, pelo Bispo de Roma, Sucessor de Pedro, para que receba da Eucaristia o pão que vem de Deus, a força para dirigir a Santa Igreja, Oremos, irmãos. Nós borrugamos, Ouvir-nos, Senhor. Por aqueles que em cada país e na nossa Pátria se dedicam a trabalhar pelo bem comum, para que Deus lhes revele a sua bondade, Oremos, irmãos. Nós borrugamos, Ouvir-nos, Senhor. Pelos cristãos que entristecem o Espírito, que os marcou com o dom da caridade, para que saibam perdoar-se mutuamente, Oremos, irmãos. Nós borrugamos, Ouvir-nos, Senhor. Pelos homens que murmuram contra tudo, para que recebam de Jesus o grande dom de se deixarem instruir pela verdade, Oremos, irmãos. Nós borrugamos, Ouvir-nos, Senhor. Pelos membros desta comunidade paroquial, que estão cansados de caminhar, como Elias, para que a palavra e o pão de Deus os reanimem, Oremos, irmãos. Nós borrugamos, Ouvir-nos, Senhor. Também por este casal, pela família, por todos aqueles que têm motivos para dar graças a Deus, para que o Senhor os fortaleça nesta caminhada, para que não tenham medo das tempestades, e que possam pedir a mão deste Jesus que caminha connosco, mesmo que nós às vezes não o beijamos, Oremos, Ouvir-nos, Senhor. Nós borrugamos, Ouvir-nos, Senhor. Também por todos os bombeiros, por todos aqueles que, de facto, sofrem com as adversidades, ou com as tempestades da vida, desde a pandemia, passando pelos atentados, e passando pelas bombas, e passando pelas explosões, e passando por estas coisas todas do nosso mundo, para que não tenham receio, e continuem, de facto, nesta barca onde Jesus se encontra, a pedir-lhe a sua ajuda. Oremos, Ouvir-nos, Senhor. Nós borrugamos, Ouvir-nos, Senhor. E já agora, antes de terminar, aqui, a Claudine Huet, diz ela, bom domingo a todos, um grande abraço para a Laura, Miguel, Adriana, Marina, da parte dos primos da França, certo? Pronto. E diz aqui o Marcelo, fiquei pensando aquilo que o Padre Júlio acabou de falar no início da celebração, a vida revela-se na simplicidade da Senhora, deve estar a falar da Maria da Encarnação. Revela-se na simplicidade da Senhora, que antes de morrer, contou toda a sua vida de forma simples. Foi a brisa da vida, que passou antes do vento contrário da morte. É para refletirmos, diz ele. E por ela, por aqueles que também hoje tenho aqui para lembrar, não só a Maria da Encarnação, no sétimo dia, mas também a Maria de Lourdes Almeida e Sogros, também a Maria Ivete Cruz do Reis e família e pais, também o José Lopes Coelho Marinho, o Trocato, e também por alguém que também quer apresentar ao Senhor, dando graças através de Santo António, por estas intenções também e pelas nossas, oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem acomodar-se, por favor. Amém. O tempo de Deus é santo, O tempo de Deus é santo, E o nosso Deus é santo, E o nosso Deus é santo, O tempo de Deus é santo, O tempo de Deus é santo, E o nosso Deus é santo, E o nosso Deus é santo, E o nosso Deus é santo, Pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruta eterna da pedeira de trabalho do homem que vos apresentamos. O tempo de Deus é santo, o tempo de Deus é santo, e vós sois esse tempo, e vós sois esse tempo. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, benignamente os dons que vós mesmo concedestes à vossa Igreja, e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, pois Jesus Cristo nosso Senhor, nascendo da Virgem Maria, renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna, e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos, cantando com o cor numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Santo, 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 Santo Vem, em nome do Senhor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana nas alturas, oh, sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença no adro da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Espinhele, no arcipestado ao Conselho de Águeda, na Diocese de Aveiro, no centro de Portugal. Ao celebrarmos o primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, partiu, deu aos seus amigos, dizendo Isto, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Digo ao moto, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho, o terceiro cálice daquela refeição, em quinta-feira santa. E fez o brinde, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, e disse ainda, faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos, que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, e de todos aqueles que não estando aqui, estando nos Estados Unidos, na Califórnia, estando no Rio de Janeiro, como é o José Luís, estando em São Paulo, como é o Marcelo, estando na França, como é a Clélia, estando na Suíça, como é o caso do Mário e da Marisa, estando em tantas outras proveniências e latitudes, que estão também aqui connosco, comungando espiritualmente desta celebração, lembrai-vos, Senhor, dizia, desta igreja, desta igreja espalhada, mas presente, desta igreja dispersa, mas reunida, na mesma barca. Tornai-a perfeita esta igreja, na caridade, não obstante as tempestades que nos assolam, em comunhão com o timoneiro que faz a vez hoje, para nós cristãos católicos de Jesus Cristo, o Papa Francisco, o nosso Bispo da Diocese de Aveiro, António Moiteiro, todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que hoje queremos lembrar, nesta celebração, e que há pouco recordei, sobretudo, por ser há menos tempo, lembro a Maria encarnação no sétimo dia, ela que era da piedade, e todos os outros, acolhei-os a todos, na luz da vossa presença, tendo misericórdia também, de alguém que, através de Santo António, quer dar graças a Deus, nesta celebração, e dá-nos a todos a graça, de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção, Senhora das Dores, Senhora do Amparo, Senhora dos Milagres, Senhora do Acolhimento, Senhora de Fátima, e todos aqueles que foram vossos amigos, os santos, São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo António, Santo Adrião, Santa Luzia, São Caetano, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão, Acúrcio, Mártires em Marrocos, São Miguel, Santa Joana Princesa, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 E com confiança, e há pouco, quando estava a lembrar todos que estão aqui, esqueci-me de facto lá da Austrália, com confiança, Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor do mal, a nós que estamos aqui, a todos aqueles que estão na nossa companhia, e também à Maria Piedade Figueiredo, que está a assistir desde Houston, Texas, Estados Unidos. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, para que, assim, sendo livres de todo o pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestas, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, não lhe dá-lhe o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Ou seja, os que fizeram as bodas podem dar um beijinho, que ninguém se importa. ordeiro de Deus, que dirais o pecado do mundo, fio de piedade de nós. Por reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, integridade de nós. Por reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, em Jesus Cristo, és o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo. 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 Amém. 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 A verdade e a vida do mundo. Queres tocar alguma pecinha? Não? Ela não quer. Olhem, aproveito esta oportunidade para dar conta e também para partilhar convosco aqui um comentário que vem do Brasil e que diz assim um bercinho pensando no casal, portanto é de vocês na senhora que morreu e nas necessidades da igreja e então diz ele, o Mercelo Às vezes na nossa existência tudo parece só lamento mas quando Deus fica em evidência dá sentido ao funeral e ao casamento o casal fez o seu juramento no dia em que Pedro foi até Jesus e diante da brisa e do vento testemunharam sua luz e os cristãos reunidos no adro devem sempre lembrar com carinho que a igreja vive no mar agitado e precisa da oferta no cestinho Também está bem, também está bem Não sou eu que liga, é o Marcelo Mas de facto já sabem que a saída tem um cestinho mas de facto as coisas não são fáceis, acreditem e cada um de Bosch sabe muito bem aquilo que se passa em casa e quando ao fim e ao cabo demos esta casa que é de todos e acaba as despesas por não ser de ninguém e portanto, porque há despesas, como eu já dizia de outra vez que estão sempre presentes Agradeço a vossa disponibilidade Pronto, era isto que eu de facto vos queria dizer Aproveito para também dizer que agora neste mês de Agosto Vão acontecer algumas alterações significativas Quero ver também se vou dando-me assim umas bautitas De qualquer dos modos, dizer-vos que para quem não puder participar aqui que a partir de agora e não se esqueçam que no domingo hoje está aqui muita gente mas não se esqueçam que no domingo é o dia da nossa padroeira Desculpem Exatamente, no sábado é tal coisa, no sábado que é como se fosse domingo e portanto no dia 15 e então nós vamos ter aqui a nossa Eucaristia no mesmo horário às 9 horas eu até era capaz de, não sei era capaz de pensar, de vos propor uma coisa assim deste jeito até porque não são só as Irmandades da Piedade da Conceição da Senhora da Conceição e da Senhora da Assunção que têm Maria como padroeira que têm Maria como referência e que têm as bandeiras das outras Irmandades pergunto também têm bandeiras da Nossa Senhora, não têm? Ouçam, aquilo que eu vos pedi era isto e vocês vejam-se nos vossos se quem está aqui se os vossos representantes das Irmandades respectivas, se não estão lá avisem no dia no dia sábado no sábado dia 15 dia da Nossa Padroeira eu peço pelo menos que haja um representante de cada Irmandade que tenha ou que traga a bandeira da Nossa Senhora é a homenagem que a gente faz à mãe que tem muitos nomes mas que é só uma a mãe de Jesus pode ser? Diga, diga portanto era assim é um pequeno gesto acho que era um pequeno gesto que a gente pode fazer à mãe de Deus a mais a mais tendo-a como como nossa padroeira e independentemente do nome Senhor da Assunção pode ser Senhor da Conceição Senhor da Piedade vai dar tudo ao mesmo é a mesma mãe do filho Jesus que estamos a falar e então no sábado eu terei a Eucaristia antecipada em Ois da Ribeira para aqueles que queiram ir ou para aqueles que não possam ir no domingo ah mas é hoje pois é no sábado eu esqueço-me que sábado é como se fosse domingo e portanto neste sábado dia 15 de agosto nove horas aqui onze horas em Trabassou e atenção sete e meia da tarde em Ois da Ribeira no dia 15 de agosto no domingo de hoje a oito só habrá duas missas Ois da Ribeira ou bem cá ou bem a Trabassou ou bem um deles ou entendem no domingo Eucaristia aqui às nove e em Trabassou às onze não se enganem por favor o Senhor esteja convosco abençoo-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém olhem o cestinho felicidades e dêem paz que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Tens razão Cantai o hino de louvor a Jesus Cristo meu Senhor Cantai 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 o hino de louvor cantai 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 o hino de louvor o glória eterno do céu e a esperança dos portais e a honra e a honra e a honra e a honra tchauzinho obrigado e da Virgem sempre e a honra tchauzinho e a honra ser sim 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 Belta, 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 Yevim Eumaga Belta, Belta, Yevim Eumaga Bom dia, bom dia.